Eu queria que tu falasse um pouquinho, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes desse projeto que acompanha as redes sociais, a mídia por todo o Brasil está acompanhando esse trabalho seu, o Salgadinho, e do nosso amigo Márcio, ex-Racho Popular. Agora de 90 eu falo um pouquinho desse projeto e pra galera que vai começar a curtir, eu creio que isso vai ser um sucesso em todo o Brasil. Bom, eu acredito que o projeto tem tudo pra dar certo, porque são três pessoas que, além de terem uma carreira fonográfica bem expressiva no Brasil, são pessoas que se dão bem e também se respeitam. Então, a gente já começou os ensaios, o primeiro show é agora em dezembro, dia 9, e já tem bastante pedido, tem pedido até pra fora, nos tempos já. A gente montou uma banda muito séria, uma banda muito compromissada com a música, pessoas que gostam do nosso trabalho, a gente perguntou um pouco de cada um da banda, que veio um, dois, três anos com Deus, com o soldado do ano 2, o dele, com o Márcio também, a gente montou uma banda muito legal. Então eu acredito que, a princípio não vai dar para as pessoas ficarem entediadas no show, porque são só sucessos. Crigo, fala um pouquinho, agora voltando para a sua carreira, como é que estão os novos projetos pro Crigo 2014, um ano de Copa, um ano que o Brasil vai estar aí se movimentando com turistas aqui no nosso país. E você, que é um cara que representa muito bem essa história do samba e do pagôs no Brasil, como é que está aí, como é que você está se preparando para receber esse ano de 2014? Você já começou aqui, estou desejando muita paz e saúde para todo mundo, a gente já te retribui essa paz e essa saúde, como é que estão os projetos da 2014? Então, pelo fato de estar junto com eles, mesmo tendo uma carreira paralela só, eu acredito que a proporção que vai tomar, como já está tomando, como você já tem acompanhado o que você disse o projeto, ele tomou uma proporção maior que a gente. Então eu acredito que os projetos, por mais que tenham projetos individuais, o Márcio vem com DVD agora também, o Soldado está com CD novo, que foi premiado lá. Isso vai fortalecer, né? Eu acredito que vai ser só para fortalecer mais, que não vai dar para a gente fazer outra coisa, porque eu acho que a proporção que vai tomar, nos lugares que tem que passar, a gente tem uma tonelha que aparentemente parece ser grande, que é até 2015, mas para passar em todos os lugares até 2015 é pequeno ainda, se passa. Então eu acredito que o projeto seja focado, por mais que exista a carreira solo, seja focado em mães três, nesse projeto que a gente está vivendo. Eu já falei isso para você, né? Se você é um fã de carteirinha desde a época, pessoal da samba, tem que ser que falar assim, o Cribo hoje, o Cribo do Massa, está aqui o tempo, o risco de você amadurecer profissionalmente, pessoalmente, para você sentir hoje poder voltar em Fortaleza, não é que você vai contar novos sucessos e antigos sucessos, mas eu sinto o Cribo, o Cribo mais, o Cribo mais, o Cribo mais, a princípio, quando a gente sabe, parte para uma carreira solo, por mais conhecido que a gente seja, é difícil, é muito difícil. Pelo fato da aceitação, tem gente que não aceitava a saída desalta, a gente também no palco, eles preparavam fora daquele foco que era banda, que era grupo, ter que ser um croner e líder de comandar uma banda sem ser da banda, e eu acho que essas coisas todas foram coisas, foram aprendizados bons para mim, e isso aumenta muito pelo fato de você também não poder jogar ninguém no mato, que são dois trabalhos, não é mais, a gente chega na cidade, é que nem agora está o Solfã, que a banda que geralmente a gente faz junto aqui, como outras que eu já fiz, o Samba Vibre, enfim, várias outras, eu tive contato e tive a oportunidade de tocar junto, então, com essa amizade que a gente criou também, vindo nos anais, eu acho que também adquiri um pouco de tranquilidade, porque já me sinto representado por eles, então acho que isso que me dá mais tranquilidade para fazer qualquer coisa, antes eu tinha mais insegurança, agora estou mais seguro para fazer.